Quantos gostariam de ter um ajuste de atitude hoje? Quer saber, sua atitude pertence a você e ninguém pode fazê-lo ter uma atitude ruim se você não quiser. Vamos lá! Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida e Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Não é maravilhoso como Deus nos muda? É fenomenal como Ele nos transforma. Sabe, eu posso dizer honestamente que eu não sou nem de longe a mesma pessoa. Que eu era há 45 anos atrás e eu estava, eu estava na igreja há muito tempo. Dave e eu estamos casados há 56 anos, já éramos, já estávamos na igreja antes disso, mas há 45 anos atrás Deus me tocou e me tornei realmente séria sobre estudar a Palavra. Comecei a ter minha mente renovada e então a minha mente estava muito bagunçada por eu ter sido abusada sexualmente pelo meu pai. Minha mãe sabia, eu deixava fazer aquilo, sabe? Casei com o primeiro cara que apareceu porque achava que ninguém iria me querer. Foram mais cinco anos de miséria em cima disso e não somente o meu pai abusou de mim, mas o meu avô tentou, os meus tios também tentaram, sabe? Havia um espírito de incesto naquela família e não vou entrar em todos os detalhes disso, mas muitos aqui sabem que quando você passa por algo assim, você fica muito bagunçado. E assim, minha vida estava enraizada no medo e o medo invadia todo o meu pensamento. Embora eu me mostrasse ousada, eu tinha muitos medos incomuns em minha vida e eu precisava ter minha mente renovada, tive que aprender. Veja, você não pode ter, você não pode ter a vida pela qual Deus enviou Jesus, ele enviou Jesus para morrer, para você ter uma vida maravilhosa, não só para você ir para o céu um dia, mas para ter uma vida maravilhosa. Eu vim para que você pudesse ter vida e tê-la em abundância. João 10, 10 diz, o ladrão, o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida, desfrute sua vida. E posso dizer, eu não sabia desfrutar nada. Eu nunca, sabe, até os meus 20 anos, eu não me lembrava de ter me divertido ou estar relaxada. Eu estava sempre com medo, tensa e preocupada com o que ia acontecer. A seguir, isso me trouxe problemas de saúde, porque você não pode viver sob tanto estresse e não ter problemas de saúde. Talvez você não tenha sido abusado sexualmente, mas muitos aqui cresceram numa família desfuncional. Existem poucas pessoas que cresceram numa família tipo comercial de margarina, sabe, onde a mamãe e o papai são ótimos. E eles, sabe, alguns de vocês, sim, eu quero te dizer, você não tem ideia do tamanho da bênção que é crescer assim. Mas a maioria de nós cresceu com algum tipo de disfunção e aprendeu. O diabo começa a mentir para nós desde pequenos. E uma das coisas que o diabo me convenceu de que por eu ter sido abusada, eu nunca poderia ter uma vida realmente boa. Teria que ser sempre de segunda categoria. E assim, aquilo em que você acredita é com o que se contenta. Sabia disso? Você nunca vai além do que acredita, não importa pelo que Jesus morreu para você ter. Você nunca irá além do que você acredita. É por isso que temos que estudar este livro. Nem gosto mais de dizer ler a Bíblia. Todo mundo diz, leia sua Bíblia, você precisa estudar a sua Bíblia. Não, podemos ler rapidamente algo e não tirar nenhum proveito disso, sabe? Mas quando você estuda, quando vai lendo e lendo e lendo, a medida. Marcos 4 diz, a medida de pensamento e estudo que você dá à verdade que você ouve, é a medida da virtude e do conhecimento que voltará para você. Não é todo o meu estudo ou o sermão que eu pregar que vai mudar você. É você pegar o que ouvir neste fim de semana, ir para casa e meditar nisso e pensar nisso e ver como isso edifica a sua vida. Deus tem algo que você quer que eu mude ou, será que estou fazendo algo que você não quer que eu faça? Uma das moças que viaja conosco disse que depois de ontem, ela teve que pegar o telefone, ligar para o marido e pedir desculpas. Então, sabe, depois de estar aqui neste fim de semana, você pode ter que fazer algumas coisas. Pode ter que desfazer coisas que você fez da forma errada. Mas a renovação da mente, Romanos 12, 2 diz isso e diz muito claramente, não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados, que significa inteiramente mudados, pela renovação da sua mente. Então, você será capaz de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, isto basicamente diz que a única maneira de provar ou viver esta vida maravilhosa que Deus tem para você é aprendendo a pensar da maneira que Deus pensa. Amém? Quantos aqui têm um caminho a percorrer para aprender a pensar da maneira que Deus pensa? Então, poderíamos começar dizendo, sabe, eu poderia apenas dizer, vá para casa e aprenda a ser positivo e isso levaria muito tempo. Você sabe o quanto sua vida mudaria se você fosse positivo em vez de negativo? Apenas, como apenas acreditar no melhor de todo mundo, como 1 Coríntios 13 diz, o que acontece se você acreditar no melhor em vez de acreditar no pior? Vamos, fique comigo aqui e aplique isso a você. Eu não estou aqui só falando por minha causa. Como eu disse, eu fiz 80 anos este ano, sabe, eu não preciso ficar fazendo isso, estou fazendo porque eu te amo e eu acredito que há uma vida maravilhosa para todos nós em Cristo. Mas, então, muitas pessoas estão perdendo isso porque elas querem que Deus faça todas essas coisas, mas elas não fazem a parte delas. Oramos para que Deus faça tudo, mas estamos fazendo o que Ele está nos dizendo para fazer. Reserve um tempo em sua vida para estudar a Palavra, reserve um tempo na sua agenda, passe algum tempo com Deus todos os dias. E não importa o que você faça, você pode ouvir música, pode sentar e chorar, pode orar, pode ler um livro de alguém, quem a Joyce Meyer tem bons livros, eu ouvi dizer. Ouça ensinos, podcasts, ou o que for, mas receba a Palavra em todas as oportunidades que tiver, ponha a Palavra em você e continue renovando a mente. O diabo é real. Ele está trabalhando muito duro para realmente destruir você e ele é um gênio, mas somente do mal. O diabo, ele é um gênio do mal e acho que esquecemos do quão real ele é. Ele está sempre por perto do diabo, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão com fome e feroz em busca de alguém a quem ele possa devorar. O tempo todo ele está vagando por aí e sabe onde ele sempre está? Onde algo de bom está acontecendo. No momento em que você decide que vai se levantar e orar todas as manhãs, sabe, literalmente todo o inferno se levantará. O telefone tocará, seus filhos vão chorar, o interfone vai chamar, você vai se coçar, vai querer ir ao banheiro e por aí vai. Vamos lá. Você vai ficar com sono. Você sabe do que estou falando? Então, se você quiser, quantos realmente querem ter a vida pela qual Jesus morreu para lidar? Ok, então você terá que lutar por isso. Terá que combater o bom combate da fé. E você não pode ser covarde, não dá para desistir fácil. Quando você tomar a decisão de fazer algo bom e o diabo vier contra você, apenas diga, faça o seu melhor, eu não vou desistir. E não importa quantas vezes você vier me derrubar, eu vou me levantar e eu vou fazer de novo, e vou fazer de novo, e vou fazer de novo, e vou fazer de novo até eu ter a minha vitória. Eu não saí de onde eu estava, até onde eu estou hoje, apenas esperando que Deus fizesse tudo por mim. Amém? Eu dediquei milhares e milhares de horas ao estudo da palavra. Não se conforme com o mundo, mas tenha sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Não sabemos o quão confuso é a nossa mente até começarmos a aprender a palavra. A Bíblia diz que a palavra é como um espelho. Você olha para ela e vê como Jesus é, e vê até onde você tem que ir. É como se você pode ter sujeira em todo o rosto, e nem saber até olhar-se no espelho. E eu não sabia o quão bagunçada eu estava, até começar a estudar a palavra. Eu achava que todos os meus problemas eram culpa dos outros. Eu usava a desculpa do meu abuso. Bem, eu fui abusada, fui abusada, fui abusada. Bem, sim, eu fui. Mas Deus estava disposto a curar-me. Você não pode usar as coisas que as pessoas fizeram com você ou o que quer que seja em sua vida como uma desculpa para ter um mau comportamento pelo resto da sua vida. Você tem que abandonar essas coisas, traçar a linha na areia e dizer, isso aconteceu, mas sabe o que você pode fazer? Pode usar tudo isso como uma experiência para ajudar outra pessoa. É exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou usando tudo o que aconteceu comigo para ajudá-lo e para lhe dizer que você pode superar qualquer coisa que o diabo tenha feito com você e que Deus sempre teve um bom plano para você e que Ele não mudou de ideia. Ele ainda tem um bom plano para você. E você deve ser cheio de esperança e acreditar que coisas boas vão acontecer em sua vida. e você diz, Joyce, você não sabe a bagunça que eu tenho na minha vida. Isso não importa. Deus é capaz. Sabe, pode levar algum tempo para desfazer tudo isso, mas você não tem nada melhor para fazer. Quero dizer, o que mais você teria a fazer que fosse melhor do que passar o resto da sua vida sendo consertado por Ele? Você não tem nada melhor para fazer? Eu costumava me odiar e agora eu simplesmente gosto de mim mesma. Isso pode parecer estranho, mas você sabe o quão importante gostar de si? Você nunca se afasta de si mesmo. Você não pode nem ir ao banheiro sem você. Será que você tem a ideia de como é miserável passar uma taxa com um parente de quem você não gosta? Você está com você o tempo todo e se não gosta de si mesmo, cara, você está em apuros? Você tem que gostar de si. Pare de pensar em tudo que está errado com você e apenas pense nesta maravilha incrível que Deus criou quando Ele criou você. sabe, só o que é preciso para o nosso corpo funcionar por um dia é alucinante. É simplesmente incrível. Eu assisto a alguns programas de saúde e eu penso meu Deus, o que Deus fez? Sabe, quando você pensa no universo, nos vários sistemas solares, nas estrelas, no sol, como a terra gira e é tão Deus sustenta tudo isso em suas mãos. Uau! Ok. Se você quiser que seu comportamento mude, o que acho que todos nós queremos ou você não estaria aqui hoje se não quisesse? Talvez alguns de vocês tenham vindo apenas para ver como eu me pareço pessoalmente, mas, sabe, se você esteve aqui ontem e voltou hoje, então, você quer crescer? Ninguém sai por coisas assim a menos que elas queiram crescer e cada vez menos pessoas estão se dispondo para essas coisas, sabe? E assim, há um problema. Sabe, mais e mais cristãos estão caindo nos caminhos do mundo e isso é assustador? Então, temos que nos certificar de que não sejamos sugados por isso, mas sim que podemos ser testemunhas para outras pessoas e um encorajamento para que se levantem e sejam a pessoa que Deus as fez para ser. Amém? Há muito comprometimento no mundo. O que significa comprometimento? Significa simplesmente descer um pouco abaixo do que você sabe que é certo. Só um pouquinho. E sabe o que dizemos quando nos comprometemos? Bem, todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Eu disse a Deus uma vez, bem, eu conheço vários pastores que quero dizer, havia vários tipos de filmes que Deus simplesmente não me deixava ver e eu conheci outros pastores que viam e ele me disse, ele me disse isso, ouça, você me pediu muito, você quer ou não quer? Então, o que você quer que Deus faça por você, você pode ter que viver, pode ter que andar por um caminho mais estreito do que outras pessoas. Isso é entre você e Deus, não importa o que os outros estejam fazendo, isto é, entre você e Deus, o que, o que, o que você quer que Deus faça por você em sua vida? Você pode ter tudo o que a Bíblia diz que você pode ter, mas você não vai conseguir isso sem fazer o que Deus manda você fazer. Tudo bem. É tão difícil viver a vida cristã. não, não é difícil, é impossível. Você não pode fazer isso sem Deus. Ok, Efésios 4, do 22 ao 24, eu realmente amo essa escritura. E o verso 22 diz, diz-se da velha natureza. E o verso 24 diz, vista-se da nova natureza. Então, em essência, está dizendo, pare de agir como você costumava, como se não fosse salvo e comece a agir como o cristão que você é. Ok, como eu faço isso? Bem, o verso 20 e 13 é a escritura ponte e ela diz, e seja constantemente renovado no espírito de sua mente com uma nova atitude mental e espiritual. Então, como eu faço para me vestir do velho homem e me vestir do novo homem? Eu renovo minha mente, renovo minha atitude. Quando eu não consegui andar nesses três meses, eu realmente pedi a Deus todos os dias a graça de ter uma boa atitude, de manter uma boa atitude. Quantos gostariam de ter um ajuste de atitude hoje? quer saber sua atitude pertence a você e ninguém pode fazê-lo ter uma atitude ruim se você não quiser. Vamos lá. Sabe, você pode ter uma boa atitude no meio de qualquer turbulência se estiver disposto a isso. E cara, se quiser deixar o diabo louco, basta ter um grande problema e manter uma boa atitude. Uau! Isso o dilacera. Ah, eu estou me divertindo. Eu sei o que Deus fez por mim e sei que Ele fará o mesmo por você também. Pare de reclamar e só agradeça. com certeza não tem uma pessoa aqui que não tenha muito para agradecer. Eu sou grata por ter uma casa, uma cama para dormir, comida para comer, um punhado de amigos decentes. Amém? Sou grata por ter roupas bonitas, eu sou tão grata por Deus ter me chamado para pregar a palavra. Eu amo o que Deus me chamou para fazer. Eu sou muito grata pelo que eu sei. Quantos aqui são gratos pelo que sabem? Senhor, tenha misericórdia. Eu disse ontem à noite, sabe, quando eu assisto televisão, eu sempre digo, sou muito grata pelo que eu sei, porque posso simplesmente, eu sei, isso não está certo, e assim então, eu posso imediatamente jogar fora as coisas que estão erradas, mas pense nas pessoas que estão sendo educadas por Hollywood e não sabem de mais nada. Todo mundo hoje pensa, sabe, é divertido morar juntos, alguém precisa se casar, e eles, não, não, tem vergonha, não se importam de dizer bem, sabe, esse é o nosso próximo passo, sabe, você namora e depois mora junto por um tempo para ver se vai dar certo, antes de se casar, sabe isso, é tão, tem alguém lendo a Bíblia e, sabe, pode haver alguém aqui hoje que está nessa situação e não, estou tentando te condenar, só estou dizendo que não é isso que Deus quer que você faça e se você quer ter uma vida boa, tem que fazer do jeito de Deus. Ouvi falar de uma igreja, de um pastor, ele sabia que havia muitos casais da igreja que estavam morando juntos e disse, eu sei que há muitos de vocês que estão só morando juntos e alguns fazem isso por causa, sabe, não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo ou o que quer que seja. e ele disse, vou pregar por uma semana sobre casamento e então, vamos ter uma cerimônia de casamento coletivo e então, a igreja vai pagar para vocês terem uma maravilhosa festa de casamento e 83 casais se casaram. Sabe, às vezes, tudo o que precisamos fazer e é isso que me deixa bem brava, eu não posso simplesmente dar um tapinha na sua cabeça e dizer o que você quiser fazer, ele está bem? Eu vou ter que responder a Deus e como ministros do evangelho, nós temos que lhes dizer o que está errado, isso não significa que não lhes amamos, mas se está errado, de acordo com a palavra, então está errado e nós queremos te ajudar a consertar as coisas, amém? vamos nós, 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 temos que nos posicionar, isso não significa que não amamos as pessoas, eu amo as pessoas, eu amo as pessoas, eu amo os pecadores, eu amo todo mundo, mas, sabe, a igreja não funciona da maneira que funcionava na Bíblia, sabe, na Bíblia eles não toleravam isso na igreja, eles confrontavam as pessoas em amor, se alguém não se importa o suficiente com você para assumir um compromisso real com você, então respeite a si mesmo o suficiente, ok, seguindo, se você tem mudanças acontecendo em sua vida, então mude de ideia sobre a mudança, bem, nós não podemos mudar apenas tentando, temos que pedir a Deus que nos ajude, porque sem Ele não podemos fazer nada, provérbios 23,7, como o homem pensa em seu coração assim, ele é, eu sempre gosto de dizer, para onde a mente vai, o homem a segue, se você ficar só pensando em sorvete, você vai sair e comprar um, quantos sabem que estou dizendo a verdade, sabe, você vai tirar o seu pijama, vestir a roupa, entrar no carro, ir até a loja e comprar um sorvete, porque posso lhe dizer no que você põe a sua mente, se você pensa muito em algo, o desejo se torna tão forte, então, o que acontece se colocarmos nossa mente em Deus, se colocarmos nossa mente em amar as pessoas, eu quero ser alguém que é conhecido por amar as pessoas, então, tenho que pensar nisso todos os dias, todos os dias, tenho que pensar em amar as pessoas, com quem eu vou estar hoje, o que posso fazer para edificá-las, eu posso elogiá-las, posso incentivá-las, tem algo que precisam que eu posso fazer por elas, agora vamos, eu te amo, tire a sua mente de si mesmo, meu docinho de corpo, tire a sua mente de si mesmo e pense naquilo que você pode fazer por outras pessoas, como pode ajudar a expandir o reino. e se inscreva no canal